E aí galerinha beleza? Ó o Scania no gás aí ó, tá aberto ó, essa cara tá esvaziando aí né A empresa é APK, eu trabalhei nessa empresa aí ó, pra quem nunca tinha visto É o caminhão a gás ó, o mecânico tá ali ó, ele deve tá fazendo algum reparo, algum vazamento É o caminhão a gás, muito massa, o que que acontece, esse caminhão, esse gás aí ele auxilia a economia do diesel, viu Ele trabalha em conjunto com o diesel, ele trabalha auxiliando o diesel, não dá uma boa economia, a perda é muito pouca Aliás não tem perda nenhuma de força, de torque, essas coisas, segundo me falaram né E diz que dá uma grande economia, já faz uma economia boa, ele é com gás, gás e óleo diesel Tem a forma de você cortar ele também, botar só a parte do gás, deixa eu perguntar pro mecânico lá Ô primo, você que tá arrumando ali, fazendo um vídeo aqui pra pôr no meu canal Igual coisa, você manja desse negócio aí, porque que ele é a gás? A gente que instalava, sabe, aí nós abandonou, aí passou pro pessoal lá de São Paulo Esse aí foi nós que instalou, aí agora o cara vendeu o caminhão E como que ele trabalha? Ele trabalha junto com o diesel? Diesel no gás Ele faz um, ele dá um, impulsiona mais o diesel, ele mistura? Assim ó, tem um módulo que... Tem um módulo que você falou? Ele tem um módulo que intercepta as informações que vai pro módulo do motor Por exemplo, vai a informação pro módulo do motor que tem que injetar 6mg diesel Ele pega essa informação e manda pro módulo do motor pra injetar só 3mg Os outros 3mg ele completa com gás E dá perda de torque, potência, as coisas? Não, porque a gente tem o dinamômetro, é colocado no dinamômetro e deixado a potência até mais se quiser E economia é significante? Significante Um caminhão desse aí chega a economizar de 25% a 30% Então é compensado E por que não é aderido por todo? Será? É muito caro? É muito caro É muito caro pra pôr aquilo ali Chega a ser um torno de quanto pra pôr um caminhão desse no geral? Tá, 40 mil 40 mil reais pra deixar ele instaladinho Pra você ver caro, né? Mas é um retorno que logo vem também Um ano trabalhando já tira isso, tranquilo, talvez até menos, né? Obrigado pela informação Muito legal, cara Bacana Agora o rapaz vai passar o scanner aqui No meu computador No meu caminhão Ele tá com um aviso no painel E a gente vai ver o que que é Cuidado, é a bomba, hein? Fica à vontade, hein, meu querido Deixa eu abrir aqui pra ti É Ele vai passar ali Pra ver que tem um aviso no painel ali E a gente não tá sabendo o que que é, viu? Aí ele com o computador aqui Com o scanner Ele já vai fazer um diagnóstico Pra saber, ó O que que pode ser Dá uma tomadinha aqui, ó Ele liga ali o aparelho Tem um software próprio pra isso E aí vai diagnosticar E apagar aquele aviso ali Que tá no painel Só o ouro daí Olha lá Pra você ver Vai ligar a chave Quer ligar a chave Não precisa, né? Precisa Pra ver lá Já vai fazer a leitura ali E é por aí E o outro caminhão Tá passando mais ainda Só o ouro, galera Quarenta pau Pra colocar aquilo ali, viu? E aí, pessoal, ó A peça que tá com problema É o sensor de ar, lá Vai ser substituído ali O João Paulo vai trocar Por isso que tava dando É Falha lá no painel, lá Entendeu? Uma peça lá embaixo Ele vai trocar Fazer A substituição da peça Até então ele não tinha Não atrapalhava Praticamente em nada Digamos assim Mas é necessário Trocar pra ficar 100% Aí o menino Vai trocar a peça ali Sensor lock É o nome da peça Vai ser substituído Beleza? Vai ficar só o ouro O que que é sensor lock aí, João Paulo? Esse aqui é o sensor de inox Na verdade, né? É Isso aqui que faz a leitura Interpretação do PPM, né? Partícula por milhão Poluição que tá sendo gerada Nos gases de escape Aí ele pega essa poluição E manda o sistema SCR Fazer a função dele Que é dosar o Arla 32 Perfeito É onde cai bastante E aqui na empresa Vocês também tem essa peça? Se a pessoa vier Vocês conseguem a peça também? Geralmente a gente tem Mas geralmente fica mais fácil Se o próprio cliente trazer, sabe? Se trouxer já fica mais fácil Isso É tipo uma ação da Lâmbica Digamos assim Parecido com a ação da Lâmbica Mais ou menos a mesma função da Lâmbica Exato Então aqui daí Nessa função do Arla Aqui do sistema SCR Que vez ela pega a mistura Ar-combustível Ela pega a poluição Que tá sendo gerada Nos gases de escape Perfeito Só o ouro